Vamos observar aqui os números da Suzano, referentes a 30 do 9, 2024, 3T24. Começando aqui, base anual 3T23 para o 3T24, a receita subiu 37,2% de 8.948.000 para 12.273.000. Resultado bruto ganhou 90,8%, lucro operacional subiu 144% e saiu de um prejuízo para um lucro de 3.224 menos 3T24. Margem bruta cresceu 12,43 pp, margem operacional ganhou 14,67 pp e a margem líquida saiu do vermelho aqui para 26,27%. Tudo certo por aqui então. Do 2T24 para o 3T24 a receita subiu 6,8%, resultado bruto ganhou 0,5%, resultado operacional recuou 10,9% e saiu do prejuízo aqui do 2T24 para lucro aqui no 3T24. Margem bruta recuou 2,78 pp, margem operacional menos 6,66 pp e a margem líquida aqui saiu de menos 32,80% para 26,27%. Aqui de positivo temos o ganho da receita e aqui apesar da variação negativa no resultado operacional fechou com um lucro aí, interessante, variação bem interessante. Vamos ver aqui alguns detalhes na DRE. Resumida do 3T23 para o 3T24, a receita subiu 37,2% de 8,948 mil para 12,273 mil. Os custos aumentaram 12,2% com isso fechou um resultado bruto 90,8% maior. Com as despesas receitas operacionais saldo negativo de despesas que aumentaram 13,5% fechou o resultado lucro operacional 3T23 de 1,683 mil para 4,109 mil 3T24. E com o resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras 3T23 para receitas financeiras 3T24, fechou o resultado antes dos tributos sobre lucro de menos 1,810 mil para 4,977 mil. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou o 3T23 com prejuízo de menos 728,757 para 3,237 mil. Atribuído aos sócios de menos 732,993 para 3,224 mil. Tudo certo por aí, então. Vamos ver aqui alguns indicadores. Resultados bons, porém, olho também nos indicadores, né. Lucro por ação últimos 12 meses, R$3,31. Valor da ação utilizado para os cálculos aqui, R$59. E o PL aqui está em 17,84. Um PL aí, na minha opinião, eu acho mais interessante um PL próximo de 10, hein. E o PSR aqui está em 1,71. Eu prefiro um PSR aí também mais próximo de 1, abaixo de 1,5. E o PVP aqui está em 1,80. Estamos pagando R$59 por uma ação que vale R$32,81 de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, PVP aqui, múltiplo 1,80. A ação não está com desconto. Estamos pagando 79,8% a mais. E o retorno sobre o patrimônio líquido está em 10,1%. Um retorno mais interessante, na minha opinião, estaria em torno de 15%. Valor de mercado, R$74,583.000 com dividendos 2,1% nos últimos 12 meses. E a alavancagem, observando aqui, pelo patrimônio líquido está em 170,3% com uma dívida líquida de R$70,640.000 e um patrimônio líquido de R$41,470.000. Vamos ver o gráfico aqui no comecinho de 2024, lá no dia 2 de janeiro, com as ações abrindo em R$55,70. E fechando em R$55,14, máximas do ano aqui, batendo lá nos R$65,51. Aqui caindo aí com os negócios da International Paper. É que ela voltou a subir novamente, porém, ainda não conseguiu renovar lá as máximas. Aqui a questão da International Paper. Observando aí sempre a alavancagem, né? A Suzão, historicamente, já tem uma alavancagem bem elevada realmente. Então, os acionistas ali preocupados, né? Se haveria aí mais endividamento para a empresa, porém, não se concretizou. Ela voltou a subir ali novamente e agora aqui nos R$59,00. Vamos ver mais alguns números aqui. Então, o acumulado aí do ano 2024, os últimos quatro trimestres, contra o ano completo aqui, 2023. Observamos que a receita subiu 9,7%, de R$39,755,000 para R$43,597,000. E o lucro passou de R$14,000, para R$4,181,000. Uma queda de 70,3%, o acumulado aqui, últimos 12 meses ou os últimos quatro trimestres. Então, olha aqui, receita subindo, porém, tem que recuperar boa parte do lucro, ainda mais observando o histórico aí tudo, né? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.